O que são essas tais instâncias do Poder Judiciário? Como é que isso afeta o meu processo? Eu vou explicar pra vocês o que são as instâncias e a gente vai partir do princípio de que nós temos uma lei maior no Brasil que é chamada Constituição. Jurisdição. Você já deve ter ouvido falar a nossa Constituição Federal de 1988. E nessa Constituição a gente tem uma previsão de uma garantia que é chamada duplo grau de jurisdição. O que é que isso significa? Imagine que você entra com um processo e esse processo é visto apenas por um juiz. Existe um risco muito maior de você ser vítima de alguém que tem um pensamento histriônico, um pensamento que talvez não faça muito sentido, que é muito enviesado, por uma série de motivos. Então, o que a Constituição prevê? Que sempre o seu processo vai ter que ser julgado, no mínimo, duas vezes. Lógico, caso as partes assim desejem. Então, por isso você criou um primeiro grau de jurisdição e um segundo grau de jurisdição. O primeiro grau de jurisdição, geralmente, vai ter ali a presença de um único juiz que vai julgar o seu caso. Então, todo o processo, desde o seu início, vai ser não só julgado, mas ele vai ser organizado por aquele juiz. Então, aquele juiz é quem vai falar Ah, você entrou com um processo? Deixa eu chamar outra parte pra se defender. Ah, outra parte se defendeu. Vem aqui pra falar o que você achou disso. E aí, vocês querem fazer outras provas? Vamos marcar uma audiência pra ouvir as testemunhas? Vamos marcar uma audiência pra ouvir o próprio autor da ação, ver o que ele tem pra dizer? Toda essa organização, essa formação do processo no primeiro grau, quem faz é esse juiz que a gente chama de juiz de direito. Informalmente, algumas pessoas vão chamar de juiz de piso, entre outras expressões. Então, muito bem. Esse juiz, ao final de um processo, ele vai tomar uma decisão dizendo quem tem razão e quem não tem. Essa decisão se chama sentença. Tá? Muito bem. O processo correu inteirinho, tem a sentença, e o juiz falou, olha, vamos supor que seja um processo trabalhista, ou um processo normal civil, processo civil, de um consumidor contra uma empresa de telefonia. Muito bem. O juiz decidiu que a empresa tem razão. O consumidor estava errado em entrar com a ação. O que é que o consumidor tem direito de fazer? Entrar com um, o que cabe contra a sentença, um recurso. Esse recurso que na justiça civil vai ser chamado de apelação, e que na justiça trabalhista vai ser chamado de recurso ordinário, e que vai levar o seu processo para o segundo grau. No segundo grau, diferentemente do primeiro grau, você não vai ter essa decisão sendo tomada por uma pessoa. Não. Você vai ter essa decisão sendo tomada por um colegiado. O que é um colegiado? Um colegiado é uma reunião de três juízes. Então você vai ter o juiz um, o juiz dois, e o juiz três. Em alguns casos pode haver, pode ser diferente, pode ser cinco juízes julgando, aí são algumas questões técnicas que vão de caso para caso. Mas o que importa para você saber é que esses três juízes do segundo grau têm um nome, e o nome é desembargadores. Então cada um desses juízes vão ser chamados de desembargador. Muito bem. E aí você me pergunta, ok, se tem duas instâncias, quer dizer que chegou ali no tribunal, no tribunal regional ou estadual, em que quem julgou foram os desembargadores e deles vem uma decisão, assim como no primeiro grau você chama de sentença, no segundo grau você chama essa decisão de acórdão, tá? Porque é uma decisão colegiada desses três juízes, desses três desembargadores. E aí você pensa, bom, se são dois graus de jurisdição que a Constituição prevê, quer dizer então que agora acabou o processo. Cheguei lá no segundo grau e eles acataram o recurso, inverteram, falaram, não, o consumidor tinha razão. Ou então o contrário, chegou lá e eles mantiveram a decisão do juiz, falaram, não, o juiz tá certo, a empresa de telefonia é maravilhosa, o consumidor que é malvado. Acabou o processo? Não necessariamente. Por quê? A gente teria aqui o que seria, eu vou chamar aqui de maneira atécnica, eu sempre faço isso nos vídeos, de terceira ou quarta instância, tá? Que é o STJ, no caso dos processos da justiça, de processo civil, e o TST, no caso dos processos trabalhistas. tem outros tribunais, mas são casos, são justiças muito especializadas, então vamos deixar por aqui, STJ, TST, e você tem ainda o STF, tá? Que é aquele tribunal mais famoso de Brasília. E aí você me pergunta, tá, mas se tem recurso ainda pra essas outras instâncias, por que é que você tá me dizendo que não é certo chamar isso aqui de instância? Por quê? quando você vem pra esses tribunais, você não está mais em 99,9% dos casos discutindo fatos. Você discute apenas direito. Como isso funciona? Ou seja, quando você tá aqui, no seu primeiro recurso, você sai do juiz e você vem aqui pro colegiado do tribunal regional, do tribunal estadual, esse colegiado vai poder rever tudo o que aconteceu no processo. Qualquer coisa, né? Quando você perde aqui no segundo grau e entra com um recurso, seja pro STJ, seja pro TST, seja pro STF, você não vai mais poder discutir fatos, tá? Você só pode discutir direito. Eu vou dar um exemplo pra deixar isso claro. Aqui no escritório, no nosso setor trabalhista, ele é muito forte na defesa das gestantes. Então, o que ocorre? Você não pode ser demitida gestante, tá? Se você for demitida gestante, você tem direito a receber um valor em dinheiro, uma indenização, referente a todo o tempo que você deveria ter recebido, que é geralmente da 15 meses de salário, tá? Então, você ganhava mil reais de salário, engravidou, foi demitida na semana seguinte. Você pode ir lá e pedir 15 mil reais. Dá mais do que isso, porque entra outras coisas no cálculo, mas é só pra dar um exemplo. Você pode ir lá pedir essa indenização pra empresa que te demitiu grávida. Muito bem. Eu ganhei esse processo no primeiro grau, porque realmente ela foi demitida grávida, chega aqui no segundo grau. O que ocorre? Os desembargadores falam assim, é, realmente ela estava grávida, só que eu acho que grávida não tem direito à estabilidade, não tem direito à indenização. Opa, peraí, então a gente tem um fato muito bem consumado. Qual que é o fato? Ela estava grávida, a trabalhadora estava grávida. Muito bem, qual que é o direito dela se ela foi demitida grávida? Receber uma indenização correspondente aos salários e outros direitos que ela deveria ter recebido caso não tivesse sido demitida. Então veja, mesmo perdendo aqui, eu posso recorrer para o TST, no caso, porque é a justiça trabalhista, ou eventualmente para o STF, se a matéria for constitucional, e no caso é, falando, olha, o fato está certo, aqui está claro, ela estava grávida, logo, ela tem o direito à indenização. Então, cabe recurso aqui para o que a gente há, tecnicamente, de maneira não conhecida como correta, chamou de terceira ou quarta instância. No entanto, vamos supor que a gente esqueceu de juntar o ultrassom ou esqueceu de juntar algum documento que comprovasse que a trabalhadora estava grávida. Aí, eu perco a ação, recorro, e o segundo grau vem e fala assim, olha, não dá para ter certeza de que a trabalhadora estava grávida e se eu não tenho certeza que ela estava grávida, como é que eu vou mandar a empresa pagar a indenização? Então, não temos um fato consumado aqui neste acórdão, aqui nessa decisão. Se eu não tenho esse fato insculpido, adianta eu ir lá para o TST ou ir lá para o STF e falar assim, ó, isso não é verdade, ela estava grávida sim. Não adianta, porque eu não posso discutir fatos nessa instância recursal superior. Eu só posso discutir o direito que decorre dos fatos que foram constatados nesse acórdão. Lógico que no direito tudo tem, às vezes, pormenores, tem situações e situações, mas basicamente é assim que funciona. Você vai ter dois graus de jurisdição que vão poder apreciar tudo o que você imaginar a respeito de uma controvérsia, de uma questão que envolve uma ação, que envolve um direito, e depois você vai ter instâncias recursais, o STJ, o TST e o STF, nas quais você vai poder discutir apenas o direito e não os fatos. Então é isso, espero que a gente tenha conseguido esclarecer isso para você e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima. e até a próxima.